Com a celebração da quarta-feira de cinzas, abre-se diante de nós uma nova oportunidade de voltarmos a orientar os nossos caminhos segundo os desígnios de Deus. É tempo de voltar a casa. O Pai, todos os dias, espera-nos de braços abertos. Não queirámos permanecer indiferentes a este amor que nos precede. A primeira leitura, retirada do livro de Joel, leva-nos até uma época conturbada, após uma invasão de gafanhotos, uma das calamidades mais temidas dos povos antigos. O profeta conseguiu perceber que a desgraça e a desventura não eram castigos de Deus. São acontecimentos dolorosos que, corretamente interpretados, podem ser uma chamada de atenção para o verdadeiro sentido da vida. Os bens materiais estavam a fazer com que os israelitas perdessem a cabeça. Após a fatalidade sucedida, o povo eleito percebeu a efemeridade dos bens deste mundo. A experiência feita por Israel serve-nos também de lição. Enganados por falsas promessas de felicidade, também nós nos afastamos de Deus, convencidos de poder encontrar a alegria e a paz sem ele. Neste início de Quaresma, Joel dirige-nos um convite urgente. Ainda é tempo de voltar. O que só se pode fazer mediante a correção da falsa imagem de Deus que tantas vezes formamos. Este é o tempo favorável para perceber que ele é generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade. Contudo, não basta ter entendido que Deus nos ama. É necessário ter coragem de tomar a decisão e de empreender o caminho. Nele, os crentes encontram dificuldades e terão de fazer algumas renúncias. Não há que criar ilusões. No entanto, tem a garantia de que não estão sós nesta caminhada. Ao nosso lado estão os irmãos que percorrem a mesma estrada e os sacerdotes ministros do Senhor. Assim, a nossa conversão individual reflete-se necessariamente na nossa vivência comunitária. Perceber que o outro é um dom é uma exigência de todos os dias. Na segunda leitura, Paulo retoma o tema da conversão com outra imagem, a da reconciliação. Para ele, o pecado é um desacordo, um estado de inimizade que deve ser superado. É necessário ultrapassar esta situação e restabelecer a harmonia. Nas palavras do apóstolo dos gentios, encontramos uma indicação preciosa para o nosso compromisso corasmal, que não se realiza mediante ritos purificadores, mas pela adesão à palavra. A quaresma é um tempo privilegiado para ouvir a voz de Deus e verificar se também nós, como os coríntios, não teremos rejeitado a mensagem do Senhor. É urgente viver no amor de Deus. A conversão não pode ser indefinidamente adiada. Não podem haver mais eleições. É hoje que tem de ser revista a nossa relação com Deus. O Evangelho repete, por sete vezes, o tema da recompensa, um dos fundamentos da religiosidade farisaica. No Novo Testamento fala-se várias vezes de prémio para os bons e de castigo para os maus. À primeira vista, esta ideia agrada-nos. Todavia, se a considerarmos atentamente, levanta uma série de interrogações inquietantes. Pensar em acumular méritos é um cálculo egoísta. A religião dos méritos reduz Deus a um contabilista. Quando Jesus fala de recompensa, não se refere a um lugar melhor no paraíso, mas a uma maior capacidade de amar. O prémio é fazer parte, desde já, no Reino de Deus. Na nossa condição de filhos, podemos encontrar-nos como recém-nascidos ou como quem já percorreu um longo caminho. Para o nosso progresso espiritual, Jesus lembra três práticas, cuja atuação é recomendada, sobretudo, durante a quaresma. A esmola, a oração e o jejum. O mestre avisa para o perigo da hipocrisia e esclarece o modo autêntico de as cumprir. A conversão verdadeira é impossível se não tem repercussão no nosso bolso, na nossa relação com Deus e no trato que damos ao nosso corpo. As cinzas que recebemos sobre as nossas cabeças são como que a inscrição para percorrer esta caminhada de conversão. É uma ação dinâmica que nos tem de pôr em movimento. Às vezes, desencantámos-nos a meio ou desistimos. Hoje é tempo de recomeçar, sem grandes alardes, devagar e em segredo. Há coisas que o importante é que Deus as veja. Não nos convertemos para que falem de nós. Façámo-lo porque o Pai vê o segredo e nos revela novas formas de ser e de estar. Aproveitemos esta oportunidade. Este é o tempo favorável.